Bom dia, né caraco? Se você tá com Deus no coração e você acredita nele, e você tem fé que ele tá com você sempre, você nunca vai sentir que você tá sozinho nesse mundo, nunca, tá bom? Então a palavra solidão não vai existir. Então caraco, confia em Deus muito, 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 sabe? E deixa tudo na mão dele, tá? Porque ele vai te ajudar sempre, 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 tá? E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo, tá bom? Vamos lá aqui, mano. Caraca, que música linda, linda, linda. Já ouviu mais que cem vezes. Fala aí, galera do Rio de Janeiro. Amanhã o caraco, o papagaio mais louco tá chegando. Caraco, hoje não falei pra vocês. Encontrei o Papa Noel, cara, andando aqui no centro, cara, foi tão bonito, tão lindo, maravilhoso. Tá chegando o Natal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ver. Olha ela que ganhou, vamos ver. Carosol, Caicica, Sabrina, Marley, Camila, Maria, Vanessa, Paraceni, desejamos que você mantenha o seu coração e que ele seja um fonte de amor e fé. Nunca é a causa de viver cada hora pecuna como motivo para sofrir. Deus te abençoe, deseja este presente contundente obrigado, Carosol, Caicica. Uma presente, Carosol, Caicica. Obrigada. Emi, com este mimo de docinos esperamos mais o seu dia e que anunça o seu desejo te amamos, grupo Carosol, Caicica, grupo solidário por amor. Eita, eita. Espresso, chocolate. Fini, meu. Não, venho. Eita, 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 tudo meu. Opa, opa. Eami, ami, ami. O que é isso aí? Chocolate? Pão do mel. Ui, gostoso, caraco. Valeu. Eita. Valeu, Carosol, Caicica, eita. E aí, caraco. Estamos montando o ar do Natal. Ar do Natal. Eita. Agora estamos colocando luz aqui. Eita. Nós temos o contrário. Vê lá. Boa noite todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal. Fala aí. Está bem? Está chegando? Sim. Fala, sebele, a gente. Não, ali. Vamos, teatro. Bom dia, né? E aí? Vamos ao ar do Natal? Todos juntos? Então, vamos, 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 vamos conosco. Vamos ao ar do Natal? É. Não tem jazz? Vamos lá. E aí, galera? E aí, galera? Agora, nós vamos montar o Natal hoje, pra lá. Com vocês. E aí, depois de sete anos, ou esse ano, o primeiro ano, pra gente, junto aos Natal. Vamos lá. Vamos lá. Esse árvore, alguém mandou pra mim. Então, a gente hoje tá montando ela. Já que amanhã eu vou viajar, já vamos preparar o Natal hoje. Não é caraca? Depois de sete anos, hoje, juntos. Beleza? Tá. 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 Tá, tá 15. Tá. 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 Tá ficando bonita, hein? Tá ouvindo? Deu. Não vou aumentar muito pra não atrapalhar todo mundo. Tá. Vamos lá. Não vai finalizar, porque ele vai tomar peito. Tá pedindo muito o que eu não sou fora. Alguém quer a hora de precisar? Você pode ter que precisar. Sim. Não. Olha aí mesmo. Vou pegar a minha stola. Não é? Não é? Sim. Não é? Não é que eu. Agora eu vou pegar o importante. Quem quer a minha stola? Você vai pegar a sua periça? É um bom. Não é? Sim. A sua periça? Tchau. E a sua periça? Vamos fazer surpresa para o meu pai, hein? Vai, fica linda, vai. 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 Vai, fica. Vai fechar aquilo. Para que eu ven, ele tem. Ele tem uma. Ele tem um, um, outro e depois vamos fechar o alí. Vamos fechar. Ainda bem. Mas como é que está a senhora? Não dizia que o câncer estava. Para que o câncer estava. Ainda não, mas fiquem. Mas ele treceu a foto. Mãe, o cara. Então, eu vou fazer aquele lugar. Aquele que ele está aqui. É. Deixa eu te chorar! Deixa eu te chorar! Deixa eu te chorar, deixa eu te chorar! Claro que eu te chorar! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Agora estamos arrumando este extremo aqui, está caindo. Ou para frente ou para trás. Ou para frente ou para trás. Que coisa aconteceu com você? Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Seu beijinho, viu? Ficou assim, eu esqueci do cabelo. É bem bonitinho, viu? Tá bom, gente. Ela não... Você fez essa lazacinha? É... Isso não é atlazinha. Você quer se vai? E aí, ó, ó... Não, ó... Tá, ó. Será que isso lhe faz? Eu não vou cobrar o cachorro... Tem muito tempo... Parece que você não vai criar um pouco. Ó... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?